Assim como as pessoas associam o seu nome às suas características físicas, como rosto, cabelo, se você é alto, baixo, gordo, magro, branco, moreno, inclusive a sua forma de se vestir, é importante você dar cara ao seu negócio. E isso se dá através do seu logotipo. Também chamado de logomarca, ou apenas logo, ou então logo, o logotipo é um desenho, um símbolo, que procura sintetizar o propósito do seu negócio. E a parte dele é que você pode criar o seu cartão de visita, o seu papel timbrado, o seu envelope, e se for o caso, o uniforme da sua equipe, a frota, a fachada, a empresa, brindes, e todo o arsenal visual que faz com que o conceito da sua empresa, que até então é abstrato, passe a se materializar no mundo físico e, claro, na mente do seu público consumidor. Um erro muito comum praticado por quem está começando é usar fotos, muitas vezes extraídas da internet, e enfeitar com um monte de efeitos, de cores, degradês, o que, dependendo do caso, pode não só dificultar, como encarecer a impressão em determinados objetos, principalmente aqueles que são feitos a partir do processo de serigrafia, como camisas, alguns brindes especiais. Os softwares mais adequados e usados para o desenvolvimento desse projeto são programas vetoriais, como o CorelDRAW e o Illustrator. Converse com o seu designer, procure sempre se pautar pelo portfólio dele, que nada mais é do que o conjunto de todos os trabalhos que ele já desenvolveu. E se atente sempre para a questão da qualidade, e não necessariamente apenas com base no menor preço. Afinal, muitas vezes o barato, acredite, pode sair bem caro. Obrigado. E aí